Hoje a gente começa, gente, com pesquisa Quest fresquinha sobre a eleição aqui em São Paulo. A Quest divulgou a sua primeira pesquisa para o segundo turno das eleições em São Paulo. Já saíram levantamentos da Paranapesquisas e aqui do Datafolha, mas na Quest Nunes está 12 pontos à frente de Boulos. O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, está liderando a disputa contra Guilherme Boulos no segundo turno, segundo a pesquisa Quest divulgada nesta quarta-feira. O prefeito tem 45% das intenções de voto e o deputado 33% das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Dá uma olhadinha na tabela aqui comigo, Nunes 45, Guilherme Boulos 33, indecisos 3%, brancos, nulos e não sabem quem vai votar, 19%. A diferença é um pouco menor na pesquisa espontânea, que é aquela em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores. Nessa modalidade, Nunes tem 38%, Boulos 28% e os indecisos são 26%. E olha só que interessante isso, o voto do paulistano já está consolidado. Faltando aí, pouco mais de uma semana para as eleições de 27 de outubro, 80% dos entrevistados dizem que a escolha do seu candidato é definitiva. E 20% disseram que ainda podem mudar de opinião. Para a gente fazer uma primeira, rapidíssima análise desse primeiro quadro, recebo aqui com a gente para conversar sobre isso. Quem está comigo hoje? Vamos abrir aqui na telinha, Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, meu parceiro, meu amigo. Oi, Léo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos e todas. É, Rafael, desculpa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos e todas. E temos o prazer, a honra de receber aqui hoje, Rafael Cortez, cientista político. Oi, Rafael, seja muito bem-vindo ao UOL News. É uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigado, Raquel, Zé, é um prazer estar conversando com vocês e falar com quem está nos ouvindo aqui no UOL News. Prazer. Gente, vamos começar olhando esse primeiro dado de bate-pronto, o primeiro quadro, depois a gente entra em alguns recortes. Rafael, 12 pontos de diferença, né? As outras pesquisas, a datafolha estava dando 22 pontos de diferença para na pesquisa, se não me engano, 15. Vou aqui verificar já, já. É uma diferença um pouco mais estreita do que aparece no datafolha, mas ainda assim uma diferença expressiva. Qual que é a sua avaliação neste ponto da corrida, essa dianteira para Ricardo Nunes? Ainda é possível virar, ainda mais com o apagão, que ainda afeta São Paulo? Bem, difícil, né, Raquel? Acho que como você comentou, mesmo nos números da Quest, que trouxeram uma vantagem um pouco mais modesta do prefeito Ricardo Nunes, na comparação com o Boulos, mesmo pegando essa vantagem menor. Quando a gente compara outras capitais, por exemplo, que a vantagem do primeiro e o segundo, né, às vezes está dentro da margem de erro, até tem casos de pesquisas que estão dando um empate nominal nessa saída de segundo turno. Então, comparativamente, São Paulo apresentou números favoráveis à continuidade, no caso, à reeleição do prefeito Ricardo Nunes, que eu acho que decorre, basicamente, do fator rejeição pessoal dos candidatos. Esse é o indicador tradicional de medir força numa eleição de segundo turno, com a ideia de que a administração Ricardo Nunes, muito embora não seja propriamente muito bem avaliada, também não tem um patamar de rejeição muito baixo. Na verdade, o conjunto de eleitores mais relevante, do ponto de vista da posição desse eleitor em relação ao governo Nunes, é aquele eleitor que acha a administração atual como regular. O que aconteceu na campanha do primeiro turno, que eu acho que ainda está refletindo nesses primeiros números? Foi uma campanha que, de alguma medida, deixou de lado a administração Ricardo Nunes. Foi uma campanha muito voltada ali pelos, digamos, desdobramentos da entrada do Pablo Marçal na corrida. E nesse início de segundo turno, a gente ainda não conseguiu ter um volume de material para mudar isso e colocar Ricardo Nunes no foco. Agora vamos ver se, pelo menos com a questão do apagão, se isso, de alguma maneira, ajuda na campanha do Boulos, que precisa virar um cenário que não é nada favorável. Léo, sua primeira análise sobre esses números, como eu estava falando, o Datafolha mostrou uma diferença de 22 pontos. Conferei aqui agora, na Paraná Pesquisa, a diferença de 13 pontos. A Quest, então, é a que mostra a margem mais estreita, 12 pontos. Ainda assim, uma dianteira significativa para Nunes. Dá para virar? Então, antes de mais nada, eu não costumo fazer comparação de pesquisa, mas acho que vale a pena para o pessoal que está nos acompanhando entender. Alguém está muito errado. Essas pesquisas, alguém vai ter que se explicar para o público em geral. Por quê? Vou pegar três institutos. A Quest soltou agora 45,33, isso dá 12 pontos. A Real Time Big Data, do Maurício, tinha dado 53,39. Ou seja, uma diferença de 14 pontos. A Quest, 12 pontos. A Real Time Big Data, 14 pontos. E a Paraná deu 52,39, que é 13 pontos. Então, você está 12, 13, 14 nessa margem. E o Datafolha está dando 22 pontos. Não dá para dizer que... Ou seja, não estou dizendo que tem três apontando, um está certo errado. Mas alguém está muito errado nisso. E aí, vocês me perguntam, e por que isso é importante saber? Porque é o seguinte, o segundo turno, ele depende de várias coisas. Primeiro, é claro, tem um tempo... Primeiro, tem um tempo de televisão parelho. Então, ele vai depender de redes sociais, mas ele vai depender bastante da ação, da militância de um lado e do outro. O prefeito Ricardo Nunes tem uma militância forte da base da sua vereança, da base dos vereadores na Câmara, dos vereadores que se mostrou forte, bastante, no primeiro turno, ganhando, inclusive, diárias que eram historicamente do PT, como a Capela do Socorro, que é, inclusive, chamada de Tatolândia, por conta da influência política dos irmãos Tato na região. Mas também em outras regiões que, historicamente, votavam com o PT por conta da ação direta dos vereadores e das lideranças comunitárias lá conectadas. O que acontece é que, por outro lado, o prefeito Ricardo Nunes mostrou força nessa ação. Por outro lado, é claro, também o PT, o PSOL, também tem força na periferia. O MTST, ligado a Guilherme Boulos, entre outros movimentos sociais, tem força na periferia. Só que, para você ativar essa força ligada a um ativismo que, muitas vezes, é atomizado, é no indivíduo, é no pequeno grupo social, os dados colocados da pesquisa importam. Se você joga, por exemplo, 22 pontos de diferença, muita gente fala, ah, não dá mais, né? 22 pontos é intransponível, a menos que o Nunes apareça nu, matando, torturando um gatinho na televisão, porque, caso contrário, você não tem tempo hábil para fazer uma reversão desse tamanho, né? Por outro lado, se você mostra 12 pontos, a militância que vai fazer essa diferença no corpo a corpo fala, opa, vou para a rua, porque faz diferença. Então, números da pesquisa importam, sim. Então, eu acho que a gente sempre tem discutido isso, que cada instituto tem a sua metodologia, né? Agora, precisa ver se essas metodologias estão calibradas agora no segundo turno, porque a diferença é muito grande. E isso faz uma diferença grande, Raquel. É essa militância que está indo para a rua para buscar voto na periferia. Vamos lembrar, para o final, tem uma parte do voto do Nunes, que é claro, do Marçal, que cai em gravidade, 3, 4 do voto do Marçal, cai em gravidade no colo do Nunes, né? Que é um voto mais ideológico. Mas tem uma parte do voto do Marçal que não é assim, né? Que é um voto que também é programático, né? Da mesma forma que tem base do Nunes, que está definida, e tem base que não está definida. E base do Boulos está definida e não está definida. Que também dá para converter de acordo com o que o outro candidato oferecer. E aí o corpo a corpo na região, principalmente na periferia, faz bastante diferença. Daí os resultados dos institutos são importantes para isso. Dizer que o Instituto de Pesquisa não influencia na eleição não é verdade, influencia sim.